Eu sou um cara interesseiro, então sempre peço no começo aqui, antes de começar o papo, é o meu presente inútil. Pô, eu vou trazer um presente pra vocês que vocês não vão evitar. Teve inauguração do museu e tudo aí, mas continuamos com 51 cachaça, né? Isso, infelizmente... Isso é alguma ironia? Cada um entenda como quiser, né? Tá certo, tá certo. É um programa de inteligência, eu não tenho toda essa felicidade. Exatamente. Mas inauguraram o museu, tudo aí com 51, não sei o quê, mas isso aqui é bom pra beber. Bom, então 51, pra vocês saberem, então, é pra beber. E essa bebida aqui é brasileira, não é no mundo inteiro que tem, né? É brasileira. Tipo, é do Brasil. Só território nacional. Não é mundial essa bebida. Não, não, não. Tá, então essa bebida aqui é nacional. Inclusive, o pessoal fala taça rio, né? É. Não entendo essas coisas, não entra na minha cabeça. Não, mas a gente tá falando de bebida. Ah, eu sei, eu sei. Nessas partes já não me meto. É, eu não me meto. Mas Andres, você está aqui... Não, mas a gente tá falando de bebida.